Olá, eu sou o Luiz Vitor Borges Magalhães, autor da pesquisa sobre aplicação de legislação e ergonomia em canteiros de obras, em conjunto com a minha orientadora, a professora Luciana Pinheiro de Oliveira. A construção civil, de modo geral, é um dos principais setores industriais do país e um dos que mais gera empregos do mundo. Isso influencia em seu elevado número de acidentes de trabalho. Esse setor de trabalho requer muito esforço físico e concentração para executar suas tarefas, gerando esforços repetitivos, uso de matérias pesadas, trabalhos em lugares com altos discos de queda e administração de máquinas com alta periculosidade. O objetivo geral do trabalho, em sua primeira fase, foi o estudo bibliométrico. E na segunda fase, na pesquisa de campo, foi a análise de três canteiros de pequeno porte, localizados aqui na região dos lagos, distribuídos em três diferentes cidades, um canteiro em cada cidade, respectivamente, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio e Araduama. Buscou-se identificar e mensurar o nível de conhecimento e aplicabilidade das normas regulamentadoras e a ergonomia, partindo da disponibilidade de equipamentos e conhecimentos por parte dos operários. Foi avaliado de acordo com as normas regulamentadoras mais congruentes aos canteiros de obras, que é a NR1, a NR6, a NR17, a NR18 e a NR35. Foi realizada uma pesquisa aprofundada e descritiva exploratória, por meio da revisão bibliográfica e documental. Os dados obtidos no trabalho, na pesquisa, foi a partir das verificações e análises dos canteiros, das análises de campo e os registros fotográficos de situações de riscos ao trabalhador. A tabela 1 é as características das obras visitadas, um apanhado dos dados das construções, levando a consideração do local da construção, a área, o número de trabalhadores por canteiro, o número de pavimentos, o objetivo construtivo e a fase construtiva do empreendimento. Foi observado nas visitas as seguintes áreas. A implementação das normas regulamentadoras e a sua aplicabilidade, limpeza, organização, armazenamento de materiais, EPIs e IPCs, trabalho em altura, ergonomia, conhecimentos relacionados à segurança e ergonomia por parte dos colaboradores. Aqui estão algumas imagens, alguns registros fotográficos de situações de riscos, como já mencionados, dos três canteiros, o desrespeito das normas regulamentadoras, a da ergonomia também, em relação à postura do trabalho e a falta dos equipamentos de segurança apropriados para cada atividade exercida. A tabela resumo dos resultados e áreas observadas nos canteiros e a classificação de 1 a 5 do nível de aplicabilidade de normas e de respeito a elas, dos canteiros, classificados como um nível péssimo ou inexistente, e o nível 5, nível máximo ou nível de excelência. Pode-se observar que nenhum dos três canteiros analisados foi classificado como 4 ou 5, nível bom ou excelente, em nenhuma das áreas observadas. NA não se aplica, ou aqui não se aplicava no canteiro naquela determinada atividade. As considerações finais, pode-se notar a necessidade da conscientização, em primeiro lugar, dos empregadores, para que eles possam ver a extrema necessidade e a eficácia dos equipamentos de proteção individual e coletiva, para que possam fornecer e cobrar a utilização, e em seguida os trabalhadores que não compreendiam de fato o porquê da utilização desses equipamentos e a necessidade da utilização dos mesmos. Nota-se que para ter um canteiro de obra seguro e ergonômico, é necessário o cumprimento das normas de regulamentadores, a fiscalização, fornecimento e treinamento relacionados a EPIs e IPCs, e por parte dos colaboradores, a utilização e os cuidados devidos com os equipamentos. Alguns referências bibliográficas utilizados no trabalho. O nosso muito obrigado pela atenção até aqui.